Bom dia pessoal, aqui eu vou estar mostrando o projeto que está sendo iniciado hoje Aqui você entra para o quarto Aí nesse mesmo alinhamento, até chegar aqui vai ser feita uma parede divisória Deixando uma portazinha padrão, igual a porta do banheiro Que vai dar acesso ao closet Que vai ser feito nessa parede O closet No meio vai ser um espelho E nessa parede que vai ser feita aqui Vai ser feito outro closet Uma profundidade de 50 centímetros aqui E aquele lá também E aí 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 E aí